Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim, acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar num outro dia, vai me chamar de vida que eu sou de fortalecer Eu vou dar várias linguadinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender E quando acordar num outro dia, não explora paz amiga, senão elas vão querer Sou malvada, é, é, que beijo gostoso, sou malvada, lembrei da noite passada Sou malvada, é, é, que beijo gostoso, sou sacana Que beijo gostoso, sou sacana Vai tu, vai tu, vai tu, mas só na xerê Vai tu, vai tu, vai tu, mas só na xerê Vai tu, vai tu, vai tu, mas só na xerê Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar, mas mina sim Acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar num outro dia Vai me chamar de vida que eu sou de fortalecer Esse eu vou dar para a linguadinha Botar na bucetinha, vou te surpreender E quando acordar num outro dia Não explora mais amiga, se não elas vão querer Tô malvada, é, é, que beijo gostoso Tô malvada, lembrei da noite passada Tô malvada, é, é, que foda gostosa Tô malvada, 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 é, que foda gostosa Obrigado.